E aí galera, mais um vídeo, peguei uma garrafa aqui, já limpei, passei o primer, já pintei ela com a cor preta, tinta PVA, pronto, e aí peguei essa garrafa aqui pessoal, recortei essa parte de cima, aí já pintei aqui na cor cromado, tá vendo? E aí peguei um papelão, tirei aquele papelzinho fino, ó, como está aqui, aí recortei, já pintei também na cor cromado, essas florzinhas também estão aqui também na cor cromado, e esse é o papel da copagem, ó, que eu já recortei, tá vendo? Tá vendo aí, ó, recortei aqui tudo, né, e a cola quente, e também pessoal, a cola branca, né, e essa tinta branca aqui, PVA, também eu vou estar usando Pronto, vamos começar a decorar a garrafa aqui, primeiro, vou estar colando aqui, na boca da garrafa, a tampa, você cole, segura um pouco aí E agora pessoal, eu vou estar pintando, eu vou estar pegando essa tinta PVA na cor branca, na cor branca, e vou estar dando umas batidinhas, ó, só isso aqui mesmo, ó Tá vendo? Não tem segredo nenhum, ó Aí você vai, molha o pincel, e vem dando umas batidinhas de leve, ó Tá vendo? Aí eu vou aplicar em toda a garrafa, essa técnica aqui E volto, né, pra não ficar o vídeo muito, muito longo Aqui, já voltei aqui Se inscreva no meu canal, galera Compartilha esse vídeo Dê o like, aqui embaixo, ó Não custa nada, ó, vai lá com o dedo, ó Dê o like aí Compartilhe também, é de graça, pra quem não sabe Se inscreva no canal, onde o teu nome é vermelho Inscreva-se, ó, vá lá, PAM Inscreva, ok? Me ajudar Pronto, ali já Acabei aquela etapa E agora eu vou estar colando aqui A tira de papelão Com a cola quente Aqui embaixo, desse jeito que vocês estão vendo Já colei Agora eu vou pegar as flores aqui Eu estava só usando duas, né Com a cola quente também Você vai colocar cola quente E vai estar colando Colocar essa aqui também Pronto, ó E agora vamos colar O papel aqui, né O desenho Pegar a cola branca Só pra sair Atrás aí Pessoal, ó Aí você vai olhar aí Na garrafa O modo que você vai querer, né Já achei um aqui E se eu colocar primeiro Essa daqui embaixo E aí você vai pegar Um plástico Vai colocar em cima E com o pano Você vai estar passando, ó Tá vendo? Assim fica Perfeito, ó Aí eu vou pegar outro aqui Que está passando a cola Também vou olhar uma posição aqui E essa eu vou colocar do lado de cá Vai fazer o mesmo processo Entendeu? Ó Pronto Aí você vai fazer também No outro lado de cá O mesmo processo Ó, hein Olha como ficou E aqui no meio aqui Vou pegar a tinta PVA na cor amarela Vou fazer uns Esse aqui, ó Mas é opcional, viu, galera Olha como ficou a garrafa Se você gostou aí Deu like Se inscreva Compartilha, ok? E aí E aí Obrigado.